Como no romance Com aqueles olhos de comer fotografia Eu desisti de close em close Fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou, me ofereceu um drink Me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então Ficando flu Como no cinema Para, 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 para Me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz Eu feito uma gema Me desmilinguindo toda o som do blue Abusou do Scott Disse que meu corpo era só dele aquela noite E eu disse Please, chame no decote Disparei com as faces, rubras e febre E voltou No derradeiro show com mais poemas Mas se um bouquet Parurá Eu disse É Deus Já vou com os meus No matone Como amar esposa Disse ele que agora Só me amava como esposa Não como está Minha alma Suas rosas Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais x Nunca mais pelunca Uma rosa Nunca 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 mais feliz Nunca mais feliz Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais pelunca Nunca mais feliz Nunca mais feliz Nunca mais feliz Nunca mais feliz Nunca mais feliz